E essa noite, que bom, tava com saudade de vocês, já faz uns 5 anos que eu não prego num domingo, né? Pedi um cafezinho ali pra dar uma guinada. Amém. Gente, hoje a gente vai entrar numa série nova, chamada Maturidade. Essa série provavelmente vai durar 4 domingos ou 5, tá? E eu espero muito que seja uma série proveitosa pra vocês. Se você não sabe, no final do ano passado, pra virada desse ano, eu recebi algumas palavras, diretrizes pro ano de 2020. E essas palavras são Maturidade, Discipulado e Envio. Maturidade, Discipulado e Envio. E a gente já construiu bastante coisa esse ano. Eu tenho falado que se alguém parar pra ouvir o que a gente tem pregado, ele parar pra ouvir realmente, se alimentar daquilo, ele tem alimento pra muito tempo na vida dele. Mas, eu tirei um tempo pra ouvir a Deus nesses dias e Deus falou que é pra pararmos de reagir e começarmos a agir. Então, o tempo de reagir ao tempo que estamos passando, o coronavírus, já passou. Quem foi esperto, foi esperto e agora é tempo de começarmos a construir em cima daquilo que tomamos de decisão, tomamos de posição. Então, eu vou... a gente vai começar a fazer essa série chamada Maturidade. Vamos fazer elas nos 242 também, se você tá nos visitando aí e assistindo o nosso culto. Infelizmente, os nossos cultos presenciais aqui em Juiz de Fora foram cancelados de novo. Mas, eu sei que lá no Rio e em São Paulo já tá voltando e aqui em breve vai voltar em nome de Jesus. Mas, se você tá nos visitando aí online, nós temos as nossas reuniões em casa e você pode fazer parte dessas reuniões. Não, agora não pode mais que a gente vai voltar presencial. Mas, aleluia. Se você é de Juiz de Fora, se você é de Juiz de Fora, entra em contato com a gente. A gente quer ser sua igreja, quer ser seu amigo, quer cuidar de você. E se você é de outro estado do país e Deus tá falando com você pra vir, vem logo. Porque Deus tá fazendo uma coisa. Amém? Então, eu quero falar com vocês hoje sobre maturidade, mas eu quero começar falando sobre a palavra de Deus. Anota aí, você tá em casa mesmo, tem caderno, tem folha sulfite, tem tudo pra você anotar. A gente vai fazer uma série pra amadurecermos e não pra tremermos. Amém? Então, é hora de você anotar, é hora de você pensar. Amém? Na hora de enviar, a gente treme. Até lá. São dois meses de seco. Brincadeira. Feche seus olhos comigo aí. Espírito Santo, nos leve a um lugar mais profundo no Filho. Nós amamos a sua doce presença e nós honramos quem o Senhor é. Espírito de sabedoria e revelação, ilumina os nossos olhos pra compreendermos quem o Senhor é. Senhor Jesus, mude as nossas vidas. Nós nunca mais queremos ser os mesmos. Em teu precioso nome. Amém. Amém. E amém. Gente, é impressionante como as escrituras, elas em si carregam um poder, sabe? Esse livro em si, ele não tem o poder, porque ele é só um livro e a gente cansa de falar isso. Mas a mensagem que esse livro carrega é a mensagem mais poderosa que existe no mundo. Então, quando nós olhamos, por exemplo, pra educação, você não consegue estudar a história da educação sem estudar, por exemplo, a reforma protestante. Por quê? Porque a reforma protestante foi um ponto crucial pra gente ter a educação que a gente tem hoje. Por quê? Porque eles queriam que as pessoas lessem as escrituras e porque eles queriam que as pessoas lessem as escrituras e ensinavam as pessoas a lerem. Então, eles começaram a criar escolas pra ensinar as pessoas a lerem. E uma das maiores reformas, não só na igreja, quanto no mundo, foi quando essa sagrada escritura começou a ser impressa e ser lida por pessoas. E isso acontece várias e várias vezes durante a história. Esse homem chamado Lutero um dia entendeu que a salvação era só pela fé na graça de Cristo Jesus. E isso reavivou toda a igreja, isso transformou toda a igreja. E é de tempos em tempos, alguém entende algo, entre aspas, novo nas escrituras. Alguém acha um tesouro eterno dentro dessas escrituras e tudo se faz novo de novo. Eu, há oito anos atrás, mais ou menos, li João 17 e aquilo impactou a minha vida. E isso deu vida a tudo que nós vivemos hoje. E outras pessoas, por exemplo, a poema leu Efésios, que nós somos feituras de Deus para boas obras. Então, nasceu a poema. Então, toda fonte de sabedoria, claro, está em Cristo Jesus. Mas, através da sua palavra, das suas escrituras, nós conseguimos acessar isso. E isso acontece de tempo em tempo, no decorrer da história, todos os avivamentos, todos os grandes moveres, todos os grandes homens de Deus, tinham um seríssimo comprometimento com as escrituras. E eu quero começar com você hoje falando sobre achar a palavra. Segunda Reis 22, versículo 8 a 11, conta a história de um menino que era rei, o rei Josias. Eu não vou ler, tá? Porque é bem grande a história, eu vou ler só alguns versículos. Mas... Vocês estão felizes aí, gente? Está a escola dominical, né? Amém. Eu voltei para o Espiteriano, gente, das minhas férias. Brincadeira. Amém. Segunda Reis 22, versículo 8, diz assim, Então disse o sumo sacerdote Iuquias ao escrivão Safã, Achei o livro da lei na casa do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Josias teve um avô que foi um rei de Israel, mas talvez um dos piores reis da história de Israel. E esse rei governou durante 50 ou 55 anos, se eu não me engano. E ele literalmente deixou Israel pagã, deixou Judá pagã. Ele levantou altares para Moloque, altares para Baal, altar para não sei quem lá. E dentro do templo ele estabeleceu, inclusive, prostituição dentro do templo. Depois disso veio o pai de Josias, governou por dois anos e foi assassinado. Então Josias, quando assumiu o reinado, ele assumiu com oito anos, mas aqui ele já estava lá perto dos seus 20 anos. E ele estava reconstruindo o templo quando o sumo sacerdote que ele enviou achou o livro da lei. Olha isso. O sumo sacerdote foi no templo e ele achou esse livro da lei. E quando ele achou o livro da lei, a Bíblia diz que ele foi levar o rei. E quando ele leu esse livro da lei, o rei Josias rasgou suas vestes. E conforme ele rasgou suas vestes, ele refez todo o reino de Judá. E ele tirou todos os altares. Cara, para pensar numa coisa. Dentro do povo de Deus, estavam sacrificando crianças a Moloque. E de repente esse menino, a Bíblia diz, tem uma parte, eu não coloquei aqui no meu esboço. Tem uma parte que é no versículo 1, se eu não me engano, ou 4, de 2 Reis 22. Que diz que Josias crescia reto diante do Senhor e fazia tudo o que seu pai Davi. Ele seguia os passos do pai Davi. Eu estou chegando lá, gente. Espera aí. Para eu falar exatamente para vocês. Aqui, olha. Versículo 2 Fez ele o que era reto perante o Senhor, andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se desviou nem para a direita e nem para a esquerda. Então, irmãos, quando a palavra da vida, a palavra da lei foi restaurada, o livro da lei foi restaurada no reino de Judá, ele purificou todo o reino. E a Bíblia diz que houve uma Páscoa como há muito tempo não havia no povo de Deus. E em crônicas conta alguns detalhes que Reis não conta, tá? Mas, eu não quero entrar profundo nessa história. Mas é impressionante como achar a palavra da lei, achar o livro da lei, encontrar essa palavra, muda a história de qualquer ser humano, muda a história, mudou a história do reino de Judá. E eu tenho convicção que uma das ênfases de Deus no decorrer da história é, achem o livro, achem as escrituras. Sabe, nós já tivemos grandes moveres no passado, mas todos os moveres que aconteceram no passado e não tiveram as escrituras como fonte e seríssimo comprometimento com ela, passaram. Mas, eu tenho visto surgir alguns remanescentes com muito zelo pelas escrituras. Sabe, gente, quando nós vemos os nossos pais na fé levantando a bandeira de sola escritura e, de repente, a gente cospe nesse legado, dando mais valor a sentimentos, emoções, sensações que temos em culto do que uma clareza das escrituras. Sabe, uma coisa que a gente sempre fala no ânsia, as escrituras não te discipulam, ninguém pode te despular. É tempo de acharmos a palavra, de acharmos o livro, de encontrarmos essa palavra.